Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capacete Spilk ProFit. Ele é um capacete para ciclismo profissional, para alta competição, e ele fornece muito conforto e segurança, tanto na estrada quanto na montanha. Ele incorpora as mais recentes tecnologias, tem um design muito compacto e agressivo. O capacete ProFit, ele acompanha uma bolsa de microfibra, que isso é para transporte e proteção do capacete. Também acompanha um visor removível, que é para uso off-road, um conjunto de almofadas anti-inseto e também o Close Shell. O Close Shell é essa capa removível fechada, ela é rígida e melhora a aerodinâmica, dando uma maior eficiência na geração de energia do ciclista. Ela fornece também uma proteção em condições climáticas adversas, como chuva, frio e vento. O AIP, o Armor Gel Impact Protection, é um sistema que melhora a resposta a impactos lineares e rotacionais. Nesse material viscoelástico, ele tem a tecnologia do Armor Gel. O sistema de ajuste Boa Spilk tem um ajuste seguro, rápido, personalizável, durável e de melhor desempenho. Ele é composto por três partes, um micro ajustável, cabos leves e muito fortes e guias de baixo atrito. O Aero Head seria essa parte que faz o direcionamento das tiras para um melhor ajuste e ergonomia, afetando diretamente o conforto e a segurança do ciclista. O X-Static seria essa parte com uma cobertura prateada, que ela faz uma inibição das bactérias nos tecidos de uma forma permanente, eliminando o odor corporal durante toda a vida útil, prolongando o cheiro fresco, mesmo utilizando várias vezes. Esse capacete possui 21 canais de ventilação que fazem parte da tecnologia Airflow. O Airflow, na estrutura interna, são esses canais que conectam as aberturas dianteira e traseira, dando uma maior circulação e sempre renovando o ar, levando o calor gerado para as aberturas traseiras. Esse sistema, além de ótimo resfriamento, ele também tem um desempenho aerodinâmico, superior às estruturas convencionais. É isso aí pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, ou quiserem que a gente fale um pouco mais a respeito de determinados produtos, é só colocar nos comentários, quem sabe fica para um próximo vídeo. Valeu!